O Francisco recebeu hoje no Vaticano o padre indiano Thomas Uzunalil. O sacerdote sequestrado no Iêmen foi libertado esta semana depois de um ano e meio preso por terroristas. A foto divulgada pela agência de notícias salesiana mostra o momento em que o padre Tom se abaixa para beijar os pés do Papa. Em seguida Francisco o ajuda a se levantar e beija as mãos do padre. O encontro aconteceu na casa Santa Marta. Francisco abraçou e incentivou o padre garantindo que continuará rezando por ele como fez durante seu sequestro. Emocionado o Santo Padre o abençoou. Padre Tom agradeceu ao Papa e disse que rezou todos os dias por ele oferecendo seus sofrimentos por sua missão e pelo bem da igreja.